vamos lá então de volta depois daquela surra que a gente tomou né mas com certeza a gente vai dar o troco não vai ficar desse jeito não deixa eu ver o que o camarada ele quer mas antes a de a tem que desse lado de cá para poder é uma feira escura tem um lado certo para escovar o cavalo eu não posso e aí o no e aí o o e aí a a a a a a a Isso não foi uma perda completa de tempo. Eu roubou isso de um desses homens. Tá bom, reverendo, vai falando aí que eu estou com pressa. Tenho que conversar com um camarada ali. Eu acho que eu encontrei algo interessante. Sim? Você nunca roubou um paladar? Não, nunca. Eu nem pensava. Claro que eu roubou um paladar. Você sabe que eu tenho. E o problema com paladar? O homem armado, tentando colocar um pedaço na sua cabeça. Não, não. As odds. Quer dizer, vale a pena a roubada? Às vezes. Eu sei. Mas, bem, se você gostaria de vir comigo. Eu posso te introduzir a um novo amigo. E ele vai... Ele vai dar-lhe todos os colegas e roubáveis. Que um Degenerate descoberto pode requer. Eu poderia requer toda a vida. Então, onde vamos encontrar esse amigo? Vamos lá. É só escovar ele aqui. Olha aí. Tá ficando branco de novo. Tava sujo. Alimentar. Ah não. Tô escovando de novo. Agora alimenta. Vai. Aí. Vamos. Vamos. Vambora. Puxa o bonde. Corre. Não vai não. Ei. Onde você está nos levando? Vamos lá. Vai pra cá. Agora que foi aparecer. Tá. A gente tem que vir pra cá. Pra pegar a pista. Ah não acredito velho. O cavalo virou sozinho. Rumo a madeira. Tem que esperar o cara agora. Tá fazendo doce. O que é isso vai por? Não vai para muito tempo. Com fatoria em uma ferramenta de esforça. Exceleitos retornos para o investidor de um certo ponto financeiro. Até... Bem... Aquele, superäncado atrasado com a lei. Sim. É o jeito que é. Obrigado por nos desaparecer Novo. Por favor. Eu fiz a minha parte, todos para a sua força, meu irmão. Você sabe, vocês garotos devem realmente se guardar com essas duas famílias. Isso é uma cidade pequena, as pessoas falam. Eu tentava mencionar isso ao Osea, mas você sabe como ele é. De qualquer forma, enquanto eles estão procurando o seu pot de gulho confederado, escutado no final de algum rango, eu vou apresentar você com algo real. Beleza, vamos amarrar o cavalo aqui então. Será que a gente vai esperar a carragem sair daqui? Porque a gente não pode armar confusão em Rhodes, né? Nem usar arma. Vamos lá um pouco, e deixe-me fazer a conversa. Nós não queremos que ele se escurem. Oh, eu quase esqueci. Bill me pediu a mensagem para te conhecer ele aqui na cidade, assim que você puder. Algo a ver com a craza. Eu pensava que eu ia te encontrar primeiro. Você conseguiu? Ok. Obrigado. Olá, Alden. Olá, Joza. Como você está? Dandy. E você, amigo? Como eu disse, momentos são difíceis. Minha missa é uma... malha mulher. Uma mulher terrível. Muitas são muitas vezes. Mas como funciona, Alden? Terrible. O trabalho acabou de se arrumar. de novo, eles pensam que apenas inventaram um novo carro de carrega que será o fim de nós. Eles estão dizendo esse não-sense desde que inventaram o carro. A witness de bosses. Eu sei. Minhas comrades aqui e eu são muito descourgadas do nosso trabalho adequado de nossa responsabilidade. Um homem descourgado não é nenhum homem de todo, Alden. Não homem de todo. Meu amigo Arthur aqui tem um presente para você. O que é que eu tenho? Ah tá, eu tenho que pagar o cara. Beleza. Épa, nada como serviço interno. Bom, já sabemos o local. Agora vamos lá, né? Inspecionado, eu comi. Carro indo para o sul pela estrada do Rio, pelo Rio Sutanã. Item valeu de casa forte. A passageira é muito rica. Um aspirante é cantor, mas péssimo. Usei a imaginação. Carro indo para o sul pela estrada do Rio, pelo Rio Sutanã. Não tem medo. Não tem medo. O que eu te disse? Simples como pode ser. Parece que muitos dos trabalhadores estão aqui nesses dias. Estão ganhando a pittance. O que as unidades estão com o sul pela estrada do Rio, pelo Rio Sutanã. Então, eles querem algo no lado. Como ele disse, lá, o Estrada do Rio. Poderia criar muitas oportunidades para um homem na sua linha de trabalho. Eu não tenho certeza de voltar para o Estrada do Rio, depois de todo esse marketing. Não parece que você deixou alguém vivo para reconhecer você, então eu não me preocuparia muito, querido. Todo esse problema, vocês senhores estão se tornando bastante os celebritários, não é? Soon você vai estar no fronte de uma novela morta. E de novo, claro. Nós esperamos que seja muito longe antes disso. Dush tem um plano. É, vamos nos encontrar na encruzilhada. Os porcos ali. Deve ser uma fazenda de porcos. E aí, cadê a carruagem? Isso deveria fazer. Claro. Aqui. Eu espero que não precisamos de essas. Bom, melhor ser seguro que desculpa. O que você pensou? Bem, segundo a isso, o look está localizado em uma caixa de ferro, que está na trás. Eu vou colocar uma performance, e você pode escurrir, abrir a caixa de ferro e acreditá-los de seus carros. E como eu abrir a caixa de ferro e acreditá-los sem atingir alguém a abrir para mim? Isso deveria funcionar. E eu posso fazer isso silêncio? Bem, eu espero que o silêncio completo não seja necessário. Mas você vai te desejar de ter os seus carros? Isso é... 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 Oh, muito bom, velho. Muito bom. Claro que se tudo se for errado, você pode pular as armas de volta como você normalmente faz. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu tenho de arma aqui. É, mas não é para usar, né? Só vou deixar aqui, caso precise. Está bem. Está bem na hora. Vamos lá. Estou em uma distância para que eles não veem. E por favor, deixe essa arma em sua bolsa por uma vez. Tá bom. Tem que seguir ela até onde? Podia já dar o bote logo. Não, o cara está tentando ir na lábia. Não, o cara está tentando ir na lábia. Eles vão parar. Eles não pararam, não. Parou. Vamos esperar a mulher sair da carruagem Assim que ela sair eu vou né Isso é um poema É um poema Você pode falar O que é isso?